Música Mano Adolfinho, jogador de pingue-pongue, estou vendo a coisa preta, eu vou é nesse bonde, fui um palhaço em aceitar conselho seu, abaixo o braço Adolfinho, adeus, adeus Adolfinho, eu vou deixar você. Por que, Mussolini, por que, adeus Adolfinho, eu vou deixar você. Por que, Mussolini, por que? Música Adeus Adolfinho, eu vou deixar você. Por que, Mussolini, por que? Adeus Adolfinho, eu vou deixar você. Por que, Mussolini, por que? Mano Adolfinho, jogador de pingue-pongue, estou vendo a coisa preta, eu vou é nesse bonde, fui um palhaço em aceitar conselho seu, abaixo o braço Adolfinho, adeus. Adeus Adolfinho, adeus Adolfinho, eu vou deixar você. Por que, Mussolini, por que? Adeus Adolfinho, eu vou deixar você. Por que, Mussolini, por que? Música 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 Música